Fala galera do youtube seja muito bem vindo ao canal vídeo mania e hoje tem mais um vídeo legal para pescadores eu vou ensinar vocês nesse vídeo, ensinaram né galera a gente não ensina nada a gente vou dar uma duas dicas legais de nós para pescadores aí que estão iniciando até pescadores experientes vou dar dica de nós palomar e o nó de sangue, o nó de sangue já é mais conhecido o palomar não é muito utilizado mas é um ótimo nó aí eu vou ensinar vocês a fazer este nó para quem não sabe e espero que vocês gostem galera um vídeo muito legal e vamos lá segue o vídeo Fala galera do youtube vamos começar mais um tutorial aqui sobre nós eu vou fazer dois tipos de nó aqui hoje tá a gente vai utilizar um cordão aqui para simular a linha tá e um guincho um gancho um gancho aqui uma espécie de gancho para simular nosso anzol é só para facilitar a visualização no vídeo mesmo para que fique legal aí para todo mundo entender é o primeiro nó galera vai ser o nó palomar que é um nó muito não é muito utilizado não é poucos pescadores eu vi fazendo esse nó mas é um nó considerado é muito eficiente que ele tem ele tem uma resistência de 95 a 100% de a confiança dele então é um nó muito é um nó muito confiável tá porque porque ele passa duas vezes aqui dentro do ano do anzol e isso dá mais resistência ao nó então vou mostrar para vocês como que faz esse nó palomar depois a gente vai para o próximo tá primeiramente galera coloque a linha no anzol puxe mais ou menos assim e depois a ponta você volta pelo mesmo olho do anzol e puxa ele vai ficar desse jeito aqui aí essa parte aqui galera vocês vem faz uma volta aqui assim desse jeito como mostra no vídeo e a gente vai dar uma volta no meio para dar fazer o nó tá então recapitulando pegue a linha passe dentro do anzol puxe e depois a mesma ponta você volta passe dentro do anzol de novo como se fosse tirar a linha só que segure a linha dê um espaço para que você consiga fazer a volta como mostra aqui no vídeo e agora nessa parte aqui a gente vai fazer uma laçada por dentro aqui tá então você dá como se fosse dar um nó pega por baixo aqui como se fosse dar um nó aqui ó tá fazendo bem devagar aí para vocês entenderem agora essa segunda parte é a parte mais importante e tem que prestar bastante atenção para você não fazer errado tá essa parte que ficou a dobra da linha aqui a gente vem por dentro aqui e passa pelo anzol joga o anzol joga o anzol para dentro dele e agora sim a gente puxa toda a linha a gente vem puxando toda a linha até ele acochar bem e agora pode puxar bem até acochar bem as duas partes tá ficou muito bem amarrada agora só tirar esse excesso e o pronto e o nó está pronto tá galera o vídeo galera um nó super confiável poucas pessoas utilizam esse nó mas é um nó que dá muita confiança aí por ele ter uma resistência de 95 a 100 de 95 a 100 por cento a resistência dele então é um nó muito bom de utilizar para terminais em anzol é e um anzol aí eu vou fazer ele de novo galera para a gente não perder nada eu vou cortar aqui que é bom a gente fazer vou fazer duas vezes aí para vocês entenderem melhor tá vamos lá um anzol tá pegue sua linha passe por dentro do olho do anzol puxe depois volte com a ponta e passa de novo dentro puxa só que segura a linha aqui não deixa ela voltar tá e aqui segura até aqui e agora com essa outra parte a gente vem dá um nó uma volta aqui passa a linha por dentro como se fosse dar um nó cego desse jeito aqui e agora essa linha dobrada a gente passa o anzol por dentro dele pronto e agora só puxar puxa bem pode puxar até ele acolhar bem puxa os dois lados e agora é só tirar o excesso um nó fácil de fazer galera e muito funcional então vai ficar assim um ótimo nó aí para utilizar em anzol e como eu disse terminal terminais aí terminais de riscas e qualquer outro tipo de terminal tá bom então esse é o nó palomar agora a gente vai pro próximo nó que é um nó mais conhecido muito simples tá é isso aí galera eu vou fazendo os vídeos para vocês se vocês tiverem alguma dúvida deixa aí nos comentários que a gente responde às vezes eu demoro para responder mas eu sempre respondo que é muito comentário às vezes a gente não dá conta né a gente vai fazendo aí e respondendo tá galera galera esse nó é um nó para terminais ligar suas as suas linhas nos terminais com os óis aí giradores é um nó muito utilizado acho que é o mais utilizado em todos os pescadores aí é o nó de sangue tá como que ele é feito galera é muito simples coloque essa parte aqui e a gente dá sete voltas aqui ó duas três três quatro cinco seis e sete e essa parte galera a gente vem passa por dentro aqui ó desse elo que ficou da linha e essa ponta a gente volta para dentro desse elo aqui segura e dá o o aperto aí nessa hora aqui a gente passa a saliva tá galera para não queimar a linha então é muito importante passar a saliva e agora é só dar o o acolhamento aqui do nó é um nó muito utilizado é um nó de sangue tá galera é um nó muito simples de fazer ele é muito muito bom também ó veja que ele vai ficar legal claro que aqui é um cordão ele fica meio pelotão mas na linha ele acocha melhor aqui ele espreme muito bem aqui essa parte e aqui galera só tirar o excesso então é isso aí mais um nó aí o nó de sangue para pescadores aí que estão iniciando na pesca pescadores experientes tenho certeza que você já sabe fazer esse nó que acho que é o primeiro nó que o pescador aprende é esse nó aqui então mais para quem está começando aí na pescaria mais um tipo de nó aí nó de sangue tá galera então espero que vocês tenham gostado e fico por aqui galera valeu! então é isso galera espero que vocês tenham gostado dessas duas dicas de nós se gostou dá um joinha no vídeo que ajuda muito o canal se inscreva também e fique ligado que toda semana tem bastante coisa de pesca aí valeu galera eu fico por aqui até mais tchau